Parou de trás, parou, aqui nesse Vamos atrás Nem pra linha passar e cortar o outro ali, né? José, vai lá na rua que os caras tá Peraí, esses fãs não dá certo, aí não freia, só acelera E aí? Direita Vai lá na pupiba E aí? Não tem seta aí nessa Desce Tá no meu, Zé Tá no meu, Zé É o meu, é o meu Aqui, Zé, joga aí, joga que tá no meu Peguei, caralho Já corri de cachorro, já cortei meus dedos Ah, moleque, tava demorando pra entrar um desse, hein? Olha o outro aí, olha o outro aí, ó Esse tava demorando pra entrar, é nóis, Guilherme, ó Olha o outro aí, ó, fica ligeiro no outro Tá aqui no sofrimento da baixa Ó lá, Zé, ó lá o Jair, preso Pode jogar, pode quebrar aí, não tem problema não Deixa eu ver Tomara, Deus abençoe É, louco Monstro Aí, réusão, tem que ir sim, mano, tá demorando pra entrar um desse Valeu, valeu, obrigado, Deus Será que ele chega? Ai, desceu a milhão, ó pipona, hein, Zé Ali, ó, ó Putz, não vai chegar Para aí, para aí Pegaram? Zé, ele tá na rua de cima, ali Você viu que ele deu uma enroscada? Putz, era aqui mesmo, ó Tem ninguém Mano, é mó pipão, hein, Zé Só falta ele dar sem nada de linha Pegaram o outro, Zé Pegaram o outro Ó ele aqui já, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, na teira Ali, ó Tá, peraí, não, ali ele vem Calma aí Calma aí Tô Tirei do fio, tirei do fio O outro pegaram, Zé O outro pegaram, Zé Não joga ainda não, não joga ainda não Não joga ainda não Não joga não, não joga não Tô falando não joga ainda, doido Eu ia soltar a rabiola Aí, por isso que eu tô falando, não só não joga A rabiola tava vindo, mané Vira aí Olha o outro rodando Uma pipão, você é louco A rabiola tava vindo Olha o outro rodando lá Tá rodando pra caramba Pegaram o outro, tão dando toque Onde ele já tá, ó Tão puxando, onde ele já tá Tá tendo aqui atrás Isso, aqui Esse aqui veio lotado Aqui que tá rodando Aí, pegaram ele Vários pipão Ah, conheço, ó Eu ouvi falar, pô, da hora, mano Tem que voltar mesmo Que o baguio tava um milhão É, nóis Aqui? Aqui, ó Vira a gameleira? Vira a gameleira? Vira a gameleira? Caramba, rapaziada Tô vendo Direita? Ou vai no pivo Reto Essa? Aqui, ó Vai lá, vai lá Vai, 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 vai Achou aí? Tá vendo como que ela tá? É Ela também aqui, ó Ela não tá reta lá Eu acho que ela tá reta lá, Zé Mas vem trazendo ela Vem trazendo que tá fácil Vai, Zé No alto No alto ainda vai No alto, Zé Traz, pô Já travou É que é tua Puxa, pô Puxa, pô Agora não escava mais Envergação, Zé Nem a verde mesmo Aí Quebrar aqui, ó Nossa, tem muita linha Mano do céu, tem muita linha Tem que levar essa linha embora Porque tem muita linha Aí, rapaziada Aí, Zé Toca Dois Bora pros próximos É, vai vir tudo aqui Aí, família Tá pedido Vermelho e preto Rabeludo Vai ter que levar essa linha aqui Muita linha Deixa eu desligar a moto Tira aí, Zé O pé Segura aqui, ó Aí, rapaziada Enrolando a linha Enrolando pipa Esqueceu o quê? Eu sou ruim de lembrar Você tem que lembrar Você que tem que me lembrar Aí, o tamanho da rabela do pico, mano Bota ele na bolsa Que eu vou incriminar E rolar Top Ó os dois Ó os dois, ó É dois, dois Tô falando, é dois O vermelho vai tá Desce aqui Pega o preto Oi, mano Olha o outro aqui, ó Olha o outro aqui, ó Ah, não acredito Aí sim, hein Não deu tempo de nós chegar Nós tava lá no Eliane Tá lotado lá Só que tá indo um vento ruim Filmar você baixando aí Opa Aí, tá pego Da hora Parabéns aí, mano Aí, Zé Não peguei Mas o mano do Tá cheio Aqui na cabeça Olha o outro aqui, ó Mano, o rosa tá lotado ali também, hein Meu carro tá no fimzinho da linha Foi baixando Nem filmei, cara E na hora no susto Olha aí, bichão Na hora Pegou o barãozinho branco, você viu o barãozinho Nós tava no Eliane Ah, tava lá Tava Aí, Zé pegou aí, família Sim, pega a moto lá A moto tá aqui, ó Descarrega, Zé Tem bastante linha Os dois moleque Tá aqui na rua de cima Um do cabelinho Tigelinha, né É, mano Tá aqui na Eles pegou o outro pipo aqui, ó Um que tá no alto De orelhinha Gravatinha No, aí, bichão Aí, rapazinha Vai caber aqui, eu já não sei, né Mas vai tentar Nossa senhora Tem muita linha Ô, Zé Lembra uma vez Que nós pegamos aqui também Um do Japão Cheio de linha Ah, é, pode crer Que era a maior tranqueirinha Tá bom Acabou Acabou Não, não Baixa Peraí Oi Tá ali, ó Aí, galera Será que vai ser rápido, Zé Pra enrolar É, louco Esse eu peguei, viu Foi Na hora que você jogou o réu Que eu vi ali Eu joguei juntos O meu réu travou Eu vi pela árvore Aí lá vai chamar Ó o fusquinho Que bonitinho É isso, família Agora é baixar Na vira aí Já morto Aí, rapaziada Já tá pichando Tô rolando aqui em talinha Rolando aqui em talinha É um tonto mesmo Tô falando pra puxar Pra que que você fez isso? Mas pra que que você fez isso? Era só vir puxando na moral o bagulho Você que é burro, mano Era só você vir puxando na calma Olha aí Estragou aí, ó Estragou tudo É um tonto mesmo Era só vir puxando Galera Só vir puxando devagarzinho Na calma Puxando que nem um doido Era Estragou Pedido a união De todos por favor Nosso esporte é forte A pipa é forte Com nós ninguém pode Então vem pro combate Recado dado A pipa é forte Vamos se unir Pipeiros do Brasil Não podem criminalizar Nossa brincadeira O nosso esporte Tamo junto, rapaz Vamos lá Vamos lá Obrigado.